O acordo feito era o seguinte, que o Arthur Lira, pra ser presidente da Câmara, ele precisava, na época, dos votos do PL, dos bolsonaristas. E aí ele fez o acordo, olha, eu sei que vocês são a maior bancada e vocês querem ter o controle da comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Pra quem não sabe, a comissão mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Nenhum projeto de lei passa, ou PEC, se não passar por essa comissão, a não ser que tenha uma votação no plenário pra urgência. Aí não tem que passar em comissão nenhuma. Mas, se não, tem que passar nessa comissão e o que acontece lá determina se um projeto de lei vai ser aprovado ou se vai ser arquivado, enterrado pra sempre. É a comissão mais importante disparado do Congresso Nacional. Pois bem, eis que o Arthur Lira tinha dito, olha, nesse primeiro ano de mandato, a Comissão de Constituição e Justiça vai ficar com o PT e vocês podem ficar com a segunda comissão mais importante, que é a Comissão de Controle Financeiro, e vocês vão ficar com mais cargos na mesa diretora, algumas compensações pro PL que o partido aceitou, falou, tá ok. Mas no ano que vem a gente quer essa comissão, sim ou sim, queremos, é nossa, temos a maior bancada, é nossa, queremos, ok. Passou 2023, passou o ano inteiro, chegamos ao recesso, ou seja, recesso oficialmente acabou o ano legislativo. 1º de fevereiro começa o ano seguinte e o PL já falou, ó, a gente tem uma estratégia aqui pra acabar com o governo Lula, a estratégia é a seguinte, a gente vai colocar a Caroline de Tone, Caroline de Tone é uma dessas deputadas fascistas bolsonaristas, essa é aquela que teve um casamento lá no interior do Paraná e que aí vários parlamentares bolsonaristas foram ao casamento dela com dinheiro público, até a Júlia Mamata, nós pagamos o hotel da Júlia Mamata, do marido dela, de vários deputados aí bolsonaristas que foram no casamento da Caroline de Tone. Pois bem, ela seria a presidente da Comissão de Constituição e Justiça por um motivo, o Ramagem, que era o principal cotado, vai ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro com apoio do Bolsonaro. Lembre-se, Valdemar da Costa Neto não queria o Ramagem, Bolsonaro mediu força com ele e ganhou, vai ser o Ramagem. Então, Caroline de Tone, que é da confiança do Bolsonaro também, vai pra essa comissão. Veja, era o Ramagem, amigo do Carlos e do Flávio Bolsonaro, amigo da família, da confiança total. Se colocaram a Caroline, é porque ela também é da confiança total. Bolsominion raiz, tá no segundo mandato, sabe como fazer chicanas, chicanas é uma palavra bonitinha que usam lá em Brasília, pra quem consegue atrasar um projeto de lei de implementação, atrasar uma votação, atrasar uma decisão. Pois bem, ela sabe como fazer isso, sabe como causar ali empecilhos, e o governo Lula não estava gostando nada disso. Porque os bolsonaristas votaram ali no orçamento, eles conseguiram aprovar, com mais de 300 votos, o seguinte, que o governo Lula não pode usar verba do SUS pra fazer aborto, ou seja, se uma mulher for estuprada, não pode fazer aborto pelo SUS. Hum, votaram também que não pode fazer cirurgia de mudança de sexo, isso também é um direito que é garantido pelo SUS. Votaram um monte de atrocidades ali que não podem ser incluídas no orçamento. Então você vê que tá uma tentativa de golpe do bolsonarismo em curso. E aí iam usar a Caroline de Tony na Comissão de Constituição e Justiça pra afogar o governo Lula, começar a passar um monte de lei. Eles querem passar a lei aí tirando poderes do STF, querem passar a lei proibindo a união homoafetiva, proibindo o casamento do mesmo sexo, ou todo tipo de lei que você puder imaginar. Eles só não passam hoje uma lei condenando a cadeia, quem é gay, quem é trans, porque eles não têm maioria. Se tivessem, não tenha dúvida. Esse é o objetivo final dessa galera, viu? É colocar na cadeia quem eles não gostam. É isso, saiba. É como o Brasil ia virar um evangelistão. É isso que eles querem, tá? Pois bem, eis que o Lula conversou com o Arthur Lira, Arthur Lira conversou com o pessoal da articulação do governo, e o Arthur Lira ligou pro pessoal do PL e falou, ô, lembra que vocês iam pra Comissão de Constituição e Justiça? Lembra? Então, não lembre mais, esqueça. Pode tirar da sua memória. Vocês não terão. Dá um desespero total. Bolsonaro está furioso. Está tendo crises com isso aí. Por quê? Porque, peraí, todo o plano do bolsonarismo pro ano que vem passava por, primeiro, tentar afogar economicamente o governo Lula, aprovar o máximo de pauta possível que faça com que o governo arrecade menos e gaste mais em coisas inúteis pro governo. Por exemplo, conseguiram passar, vai ser vetado, né? Passar que armas não tem, não vai ter imposto pra arma, né? Não vai ter imposto pra arma. Então, quem ainda conseguir comprar arma, munição, qualquer coisa, importar, não vai pagar imposto. Tira a arrecadação do governo e, ó, ainda ajuda um setor deles. Conseguiram passar ali, aumentar o montante da emenda pra parlamentares. São aí 43 bilhões de reais em emenda, das quais 38 bilhões o governo é obrigado a pagar sim ou sim. Ou seja, não vai ter barganha. Não vai ter poder de barganha o governo no Congresso Nacional. Isso aí o bolsonarismo conseguiu aprovar com o Partido Centrão. O Lula, o Lula não é tonto, o Lula percebeu o seguinte, nos dois primeiros governos dele, você tinha um poder judiciário que o Lula acreditava ser imparcial. O Lula era bem ingênuo nessa época. Hoje não é mais, felizmente. E aí, o Lula fazia articulação com o Congresso, sendo que ele tinha muito mais, dez vezes mais poder de barganha do que tem hoje. E aí, quando eu dava alguma coisa, eu chegava lá no Supremo Tribunal Federal e aí o Lula acreditava ser imparcial. Depois, ele viu lá na época do Mensalão e depois da Lava Jato que não existe justiça imparcial. São seres humanos, seres humanos tendem para um lado ou para o outro. E se você der poder demais e deixar ali livrinho, livre, leve e solto, dá asa para cobra, eles dão golpe de Estado, eles vão, se unem a tudo do ruim e do pior. É isso. Então o Lula falou, peraí, melhor eles comigo do que contra mim. Então o que o Lula fez? O Lula começou a confraternizar com ministros da STF, para qualquer coisa que o governo não queira, seja barrado na STF. Olha, estão barrando aí aborto para mulher estuprada. Isso está na Constituição, está na lei. Ela pode, tem direito. Então, veta a STF, veta. Se o Congresso não deixar, o STF veta. Então, essa está sendo a nova estratégia do Lula. O bolsonarismo quer tentar minar poderes do STF. Aí, de repente, o Lula vai falar, não. Então, seu plano, ó. Puxa, Caroline de Tôni, você vai ser só uma deputada. Se te nomearem líder do PL, você vira líder do PL. Se te nomearem nada, você vira nada. Mas, presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, esqueça. O líder do PL ficou uma fera. O deputado Altineu Cortes, líder do PL, chegou. Ele insinuou. Ali, insinuando, ele falou, eu acredito na palavra do Arthur Lira, hein? O Lira é um homem de palavra, senão não estaria onde está. Sabe o que o Lira falou? Esse foi um acordo verbal. Ninguém assinou nada, então não vale nada. O cara tenta falar, ó, eu acredito na palavra. O Lira é um homem de palavra. O Lira fala, é, de palavra eu sou. Mas não quer dizer que vale muita coisa, não, viu? Você assinou? Não assinou. Que ruim pra você. Então, ferrou aí para o PL. O Arthur Lira já avisou. Nananina, não. Aí, alguns deputados do PL, o Bolsonaro, irritadíssimo, falaram o seguinte, olha, a gente tem essa prerrogativa de escolher a presidente, quem vai ser ali, da maior comissão, porque a gente tem a maior bancada. Isso é regimento da Câmara dos Deputados. Aí, sabe o que o Lira falou? Não com essas palavras, mas o que o pessoal do Arthur Lira mandou aí para o pessoal Bolsonaro. Isso é o seguinte, olha, se vocês querem chorar, mingando muito, encheando muito, a gente muda o regimento, tá? E quem muda o regimento é o presidente da Câmara. Ele muda sem precisar perguntar para ninguém. Ele muda. E aí, a gente vai ferrar vocês. Então, ou vocês ficam caladinhos aí e aceitam um prêmio de consolação, ou a giripoca vai piar para o lado de vocês. Então, não. Calem a boca, sem choro. Engole o choro aí, Bolsonaro. Eu. Não vai ser ninguém. Sou eu. E agora, vamos para cima desse pessoal aí. Pois bem, com o Alexandre e Gilmar ainda trabalhando no plantão, não anunciaram ainda que ficarão no plantão, mas é quase certo que eles, se não ficarem no plantão ali oficialmente, ficarão de maneira extra-oficial com suas assessorias, trabalhando ali exatamente para dar encaminhamento, para dar andamento a muitos processos. Então, prepare-se, que agora o chicote vai começar a instalar, viu? Peço aí a sua inscrição aqui no canal e vamos para cima dessa corja maldita. Falou. Tchau.